A beleza está nos detalhes, do recorte diferenciado da Igreja do Desterro ao enquadramento ousado do poeta Gonçalves Dias. Traços da vida do Centro Histórico de São Luís, captados pelas lentes de 40 fotógrafos profissionais. Ao todo, 48 fotografias compõem a exposição São Luís Patrimônio Mundial, 16 anos de título. Montada no solar dos Vasconcelos, na rua da Estrela Praia Grande. A exposição é aberta ao público e tem como intuito homenagear a cidade pelos 16 anos do recebimento do título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A gente não queria que fosse uma exposição de fotografias comum, aquilo que já tinha sido mostrado de alguma forma. A gente mostrou o Centro Histórico, pegando detalhes diferenciados, fazendo fotos artísticas, que era o que a gente queria mostrar aqui, a riqueza, a beleza desse patrimônio de uma outra forma. As imagens expressam momentos únicos, percepções sutis e muita sensibilidade, que chamam a atenção pelo talento de cada artista. Há 16 anos, a cidade de São Luís recebia o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Mas além de destacar detalhes dessa riqueza arquitetônica, a exposição fotográfica também destaca a necessidade de preservação daquilo que é um dos principais diferenciais da capital maranhense. Legenda Adriana Zanotto